A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia dezessete de março, uma quinta-feira. A Araraquara, ela vive de uns dias para cá, a grande preocupação provocada pelo número de casos da dengue. Quando ainda estamos vivendo, de uma forma até mesmo paralela, casos de covid-dezenove. Uma coisa difícil de acontecer, mas que está acontecendo, é o poder de contaminação das duas doenças ao mesmo tempo, em uma única pessoa. E temos diagnóstico que mostra isso. Mas, se isso é preocupante, imaginem o que está ocorrendo na China neste momento. Os 17 milhões de moradores da cidade de Shenzhen, sul da China, estavam em confinamento nesta segunda-feira por um surto de covid-dezenove, que forçou a suspensão das atividades em uma fábrica de iPhone e motivou a imposição de restrições em outras grandes metrópoles, como Xangai. As autoridades de Shenzhen anunciaram um novo confinamento no domingo, após a detecção na cidade de focos da doença relacionados com a vizinha Hong Kong, onde o vírus provoca muitos danos. Parece, na verdade, gente, parece que a gente já assistiu esse filme e imaginava que nunca mais situação tão dramática como aquela do ano passado fôssemos viver novamente. E nada, então, está descartado, nada nos leva a dizer, tudo passou. Onde a covid começou, parece retomar novamente o seu caminho. Araraquara, no enfrentamento à pandemia, mostrou uma capacidade técnica importante, mostrou o profissionalismo da sua gente. inegável o papel, isso nós devemos reconhecer permanentemente, o papel da Eliana Onaim, secretária municipal de saúde, do Walter Figueiredo, diretor do CESA e de todos aqueles que formaram uma equipe que se dedicou e deu ao país uma demonstração de apego a uma causa. As medidas agora tomadas na China nos assustam, mas o que também é um susto para nós é a forma com que as pessoas, elas se comportam, guardando coisas inservíveis em suas casas, causando-nos temor, pois o lixo recolhido, principalmente na periferia da cidade, demonstra que as lições anteriores de dengue e da própria covid não foram suficientes para a abertura dos nossos olhos e sermos um pouquinho só mais responsáveis. Três mortes por dengue em uma semana refletem o fio da navalha que a dengue traz até nós e sobre a qual temos que caminhar. As doenças, por incrível que pareça, tem nos mostrado que precisamos refletir, fazer escolhas, encarar orientações e sermos inteligentes em uma compreensão de que já não podemos mais. Nós sermos únicos, sermos individualistas, nós temos que olhar por nós próprios e também pelo nosso semelhante, mesmo porque nem todos cumprem o seu dever, a sua missão, a sua obrigação. Não adianta o empenho da saúde pública que faz a sua parte se não há colaboração do indivíduo que mora em uma casa cheia de pneus, sujeira por todos os cantos. Mas também não adianta exigir do morador que ele mantenha limpo o seu habitat, se também o poder público não olha o que lhe pertence, casas abandonadas, mato por todos os cantos. Se o exemplo vem de cima, podemos pedir, mas não exigir que uma casa seja de toda limpa. Com a questão da China, neste momento, da dengue e da covid, nós temos que olhar no retrovisor e ver que nada ficou tão distante, nada está tão lá atrás, que ainda há coisas que nós podemos enxergar para frente e entender a importância de ser um cidadão, no mínimo compreensivo, paciencioso com os problemas que nos afetam. Esse é o ponto de vista do nosso editorial.